Em relação ao ambiente de trabalho do Windows Explorer, é importante que tu faça um reconhecimento visual dos principais elementos que compõem o ambiente de trabalho do Windows Explorer. Vou mostrar aqui na prática, mas olhando na tela. Aqui eu tenho uma imagem que vocês estão visualizando. Eu, inclusive, vou ampliar determinados pontos dessa imagem para vocês enxergarem melhor. Então, aqui eu tenho o meu Windows Explorer sendo mostrado na forma esquematizada. Percebe que esse painel que aparece na esquerda do Windows Explorer, onde aparecem pastas, unidades e também bibliotecas, esse painel nós chamamos de painel de navegação. Então, o painel de navegação é um painel que aparece na esquerda do Windows Explorer, onde tu navega através das pastas, das unidades e também das bibliotecas. Aquilo que tu selecionar no painel de navegação, vai automaticamente aparecer aqui no painel de conteúdo. Então, painel de navegação é esse painel da esquerda, como vocês estão vendo aí na imagem, certo? Também temos um outro ponto para destacar aqui nessa parte inferior. Na parte inferior do Windows Explorer, consta o que nós chamamos de painel de detalhes. Vou mostrar aqui também ampliado para vocês. Observa. O painel de detalhes é esse painel que fica aparecendo na parte inferior. Todo esse painel que está na parte inferior é chamado de painel de detalhes, detalhes. Isso porque ele exibe detalhes dos arquivos ou itens selecionados. Então, aqui aparece o meu painel de detalhes mostrando o nome do arquivo, mostra se é uma imagem, nesse caso o formato que é JPEG. Painel de detalhes, então exibe detalhes sobre os itens ou arquivos selecionados lá no teu Windows Explorer. Vamos voltar um pouquinho. Outra coisa interessante de observar é essa parte aqui, onde nós temos um botão chamado organizar. No Windows Explorer, você tem um botão chamado organizar. E quando você clica nesse botão organizar, aparecem várias opções. Aqui eu citei algumas, como recortar, copiar, colar, desfazer. Temos várias opções, inclusive excluir. O próprio renomear, que a gente já havia estudado. Então, basta clicar no botão organizar e aparecem várias opções. Organizar é como se fosse um menu centralizador. Então, tu clica no botão organizar e aparecem várias opções na forma de um menu em relação ao que tu pode fazer. Aproveitando a imagem aqui, temos também o botão voltar e avançar. Permitem voltar ou avançar nas pastas, nas unidades, nas bibliotecas. Temos também aqui a chamada barra de endereços, que é essa barra onde tu vai visualizar qual é a localização do item que tu está acessando. Então, ele te dá o endereço, quer dizer, a localização do item que está sendo acessado. Na parte mais à direita aqui, ampliando um pouquinho para ti ainda, nós temos dentro do Windows Explorer, na sua estrutura, uma caixa de pesquisa. Que permite o usuário digitar palavras-chave para pesquisar arquivos ou pastas nas unidades. Então, a caixa de pesquisa para realizar a pesquisa. É aqui nessa caixa de pesquisa que tu pode usar aqueles caracteres coringa, asterisco e ponto de interrogação, que facilitam os processos de pesquisa. Também temos um botão aqui chamado modos de exibição, modos de exibição, que permite ao usuário exibir de formas diferentes o que é mostrado lá na tela. Vamos ver quais são os principais modos de exibição na prática. Acompanha comigo aqui. Existem vários modos de exibição. Aqui eu mostro uma imagem, ícones extra grandes, ícones grandes, ícones médios, ícones pequenos, lista, detalhes, lado a lado e conteúdo. Repetindo, tu tem que entrar na prova assim, sabendo quais são os modos de exibição usados no Windows. Então, no Windows Explorer, ícones extra grandes, ícones grandes, ícones médios, ícones pequenos, lista, detalhes, lado a lado e conteúdo. Tem prova de concurso que cobra, às vezes, só essa pergunta. Ela pergunta quais são os modos de exibição do Windows Explorer. E aí eu tenho que saber que são aqui listados. Claro que eu vou mostrar cada um deles. Ícones extra grandes. Aparece as miniaturas ou ícone num tamanho extra grande. Depois tem ícones grandes. Percebe que a miniatura ou ícone já aparece num tamanho menor que o extra grande. Agora é grande. Depois eu vou botar ícones médios. Agora a miniatura ou ícone já ficou num tamanho médio. O ícone pequenos não exibe miniatura, só exibe os ícones que representam que tipo de arquivo ele é. Tem o modo lista, que aparece na forma de uma lista os arquivos. Também só os ícones ali com o nome, não aparece miniatura. Tem o modo detalhes, que é o modo de exibição que exibe também os ícones, o nome. Mas aparece em colunas exibindo detalhes desses arquivos. Então quando tu clica no modo de exibição detalhes, tem uma coluna mostrando o nome, outra mostrando data, outra mostrando o tamanho, o tipo de arquivo. Por isso é chamado de modo de exibição detalhes. Porque ele vai exibir detalhes dos arquivos ou das pastas na forma de colunas organizadas, como a gente está enxergando aí nesse exemplo. Depois nós temos o modo de exibição lado a lado, que exibe os ícones ou as miniaturas, com ícone ou miniatura e ao lado o nome do arquivo e algumas informações adicionais. Podendo inclusive exibir esses arquivos lado a lado, em duas colunas. Depois temos o modo de exibição conteúdo, onde cada arquivo fica numa linha específica para ele. Percebe? Aparece a miniatura ou ícone, o nome do arquivo e algumas informações adicionais. Mas cada arquivo é descrito numa linha própria para ele. Esse não aparece em duas colunas de arquivos. Esse é o modo conteúdo. E para todos esses modos de exibição, o usuário pode ativar o que nós chamamos de painel de visualização. Acompanha comigo. Quando tu clica no botão painel de visualização, vai aparecer esse painel aqui na direita, que permite visualizar o conteúdo do item selecionado. Então o painel de visualização mostra a visualização do conteúdo do item selecionado. Aqui tu pode visualizar arquivos de vídeo, arquivos de texto, arquivos de imagem, arquivos de áudio. Tu pode ouvir no próprio painel de visualização. Tu não pode editar, porque o painel é o de visualização. Certo? Vamos ver então uma questão de prova sobre esse assunto. Acompanha. No Windows 7 não se trata de um modo de exibição de arquivos o modo. Detalhes é modo de exibição. Lista é modo de exibição. Lado a lado também é um modo de exibição. Sobreposto não é. Como a questão pediu não se trata, sobreposto não se trata de um modo de exibição. Por isso era a resposta dessa questão, letra D de Dinamarca. Ícones extra grandes é modo de exibição. Sem dúvida nenhuma nessa questão a letra D de Dinamarca. Para tu ver a importância de saber quais são os modos de exibição aí dentro do Windows Explorer. Certo? Pessoal, terminamos aqui mais um bloco sobre o Windows Explorer. Na próxima aula a gente continua com outras informações sobre o Windows 7. Até a próxima aula. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Obrigado.